Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você viu, se você quiser uma piscina e se você quiser, a pessoa vai fazer uma linha de fuga, a pessoa pega, pum, a pessoa vai passar. A pessoa vai ficar em cima e vai passar a sua vez. A pessoa que se chama apujerense, se você quiser, a pessoa vai passar a sua viva. Uma pessoa que vai fazer uma fuga pura. Ruti, ruti, então você vai dar uma mão de forma de desligar. Então ela vai dar uma mão de cima. A pessoa vai falar malíssimo. Everybody say yeah! Yeah! Lama, Lolo! Lama, Lolo! Sim, se o comandante agradecemente, você não sabe se não center conf Código em uma mama o Carpe Eu já morro, depois de um momento que eu vi, eu consigo colocar o outro. A senhora é uma africa na Europa. Eu me achava na cama Europa ou na América, ta com churros, ta com fete, que eu estou semeando, que eu estou semeando, que eu estou semeando, da minha microfone, na sua carta. Pouso, aquela pessoa vai passar aqui, essa pessoa tem que fazerolo, eu não posso ter esse tipo? Aqui em tua pica, que eu estou semeando com um pequeno de fete, aqui eu estou semeando para o microfone. B aucunem que não se passei, gente? Isso se chama Afimia na Europe. Insha com a jornalista afimia na Europa. Mas é uma jornalista afimia na Europa? Vamos à otroha. O Jornalista na Europa, quem está fazendo uma coisa feita, e fazer uma coisa, que gente tem a entender somali, libia... Ela se chama Chatikati! Nos outros lugares... Continuem com o arcar deles e chegam para o Shabbat. Para ser que você não chama Chatikati. eu meus filhos vou começar aqui eu estou por os meu dia ele está nesse钾o los meus filhos o o o que eles falam 흥 meuu Deus flores mas eu não se calaria mas adding ко ref trauma ainda Dito na força hilo Bill ele foi pinto Jesus Lá a e não aos aos d 65 anos ali aqui secondo amic É isso na , é s Bebe, cunho é boa o que cunho não pode ficar piti, não pode ficar Miami Piti Láquilo, mamãe aqui africa, mamãe é um gomini, aquele cunho chata Cunho, Ismael e cunho chata, não? Não, não é até ele lá? É ela, ela, galera Como a mamãe aqui africa, a mamãe é um gomino, a mamãe é um gomino, então dá uma dica a vida contábia, we будто nós muitas mãos se resensor, vai sermão. Nós fizemos, vamos lá, estamos vendo!? Em snowman, eu creio com ninguém, co manto ok? Como você vai se crescer a criança fine? O próximo dia, o próximo dia. não não e E aí Hei! Obrigado! Jáou... Deixa eu te enxergar... Eu quero te saudar de todos, é isso aí? Presidente Sayana! China! Macos é como não. 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 Presidente Sayana! Obrigado 여러분. Obrigado. Se você quer ver. Se você quer ver. Já foi a��ônia. Já foi a��ônia. Você vai ser a comprar, cê tem, dá Dão. Vamos, vamos. Vamos igual! Vamos, vamos, vamos. Eu queria entender essa, O que a gente fala, E as vezes a gente fala, Mas as não os ordens, E não 2020, Iis mau fosse a vida, Não no fim, E não, E espero que aprendímos até o lugar 6. Amor e Sineu! Amor e Sineu! Amor e Sineu! Ah! Agora, tuas que queria qualquer um presidão Viva a tuas mudanças! Amor e Sineu! 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 Eh 0 Cabeça O e aí E aí E aí E aí Eu vou fazer o melhor cantinho E ae tem mais devido fazer a prazo Ae, esta uma coisa do iérimão Ae? Você vai ajudar? O que é que eu chegar ? É, ae? Ae, ae, nae? Ae, ae, nae? Carinero! Puta lamba! Puta lamba! Lamba Lila! Chamani Raja Siraja!